Salva o povo da Bahia! É da Bahia, meu pai! A Bahia queimou, a Bahia levou todo o mal dessa vida A Bahia queimou, a Bahia levou todo o mal dessa vida Meu Senhor do Bom Fim, abra meus caminhos e traga alegria Meu Senhor do Bom Fim, abra meus caminhos e traga alegria A Bahia queimou, a Bahia levou todo o mal dessa vida A Bahia queimou, a Bahia levou todo o mal dessa vida Meu Senhor do Bom Fim, abra meus caminhos e traga alegria Meu Senhor do Bom Fim, abra meus caminhos e traga alegria A Bahia queimou, a Bahia levou todo o mal dessa vida A Bahia queimou, a Bahia levou todo o mal dessa vida Meu Senhor do Bom Fim, abra meus caminhos e traga alegria Meu Senhor do Bom Fim, abra meus caminhos e traga alegria Salva o povo da Bahia! É da Bahia, meu pai!